Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é o 13º salário. O nosso convidado é o doutor Luiz Eduardo Peixoto, advogado trabalhista. Muito obrigado pela sua presença, doutor Luiz. A gente gostaria de iniciar essa conversa conceituando o 13º salário e dando um contexto até histórico. Como é que foi criado? O 13º foi criado no início da década de 60. A ideia passa pela aumentar o rendimento do trabalhador na época de Natal, visando não apenas a melhoria da condição do trabalhador, mas também dar incentivo à economia, ou seja, fazer com que o que hoje já é comum para todos nós, que é a época de Natal. A economia gira mais, existem mais contratações, as lojas vendem mais. E o 13º faz parte, é parte integrante dessa movimentação econômica desde a década de 60 e hoje está, inclusive, incorporado na nossa Constituição. Em 1988, quando se fez a Constituição atual, os legisladores colocaram lá, dentro do capítulo dos direitos sociais, do direito do trabalhador, o 13º salário e é considerado, inclusive, uma cláusula, por alguns, pétrea da Constituição, ou seja, não pode ser mexida. Doutor Luiz, então vamos acompanhar a primeira pergunta? Como é feito o cálculo do 13º salário? Pois bem, Osana, o cálculo do 13º salário é feito com a base na remuneração do empregado. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar que você seja uma vendedora de loja e ganhe salário fixo e mais comissões. O 13º, ele é pago com base no seu salário fixo, mais a média das suas comissões no ano. Ou seja, soma as comissões que você recebeu mês a mês, divide por 12 e você tem a média da remuneração que é utilizada para a base de cálculo do 13º salário. Vamos, então, para mais uma pergunta. Quem está em emprego temporário pode receber 13º salário? Daniel, pode não, deve. Tem o direito ao 13º salário, ainda que proporcional, imagine um contrato temporário menor que um ano, mas recebe do mesmo jeito que qualquer outro trabalhador. Agora, o empregador que atrase ou que não pague o 13º, ele pode ser multado, né? Sim, existem multas previstas na administração do trabalho pelo simples atraso e o empregado também pode cobrar esse atraso, essa diferença na justiça. Ou seja, as datas são quais? 20 de novembro? 20 de novembro você tem que pagar a primeira metade, até 20 de novembro pode-se pagar a primeira metade do 13º salário e até 20 de dezembro a segunda parcela do 13º salário. Ou tudo no final, né? Tudo em dezembro. Não, a primeira parcela é obrigatoriamente até 20 de novembro. O que acontece com algumas empresas, por ajuste ou com o sindicato, é você, por exemplo, adiantar uma parte do 13º salário nas férias do empregado. Isso é muito comum para aumentar o valor que a pessoa levar para as férias. Mas é sempre em duas, normalmente em duas parcelas. Pode adiantar tudo, sim, mas vai depender do acordo de cada empresa. Vamos para a terceira pergunta. Quem paga o 13º em caso de doença ou afastamento? O patrão ou o INSS? Márcia, quem paga nesse caso é o INSS. Há uma parcela no benefício da Previdência, se chama gratificação natalina, que é o 13º daquele empregado que está afastado recebendo benefício. Vamos para mais uma. Porque o valor da segunda parcela do 13º é sempre menor que a primeira. Manuel, é pelo seguinte, conforme a legislação, o 13º é uma parcela à parte do contrato. Então, se o seu 13º faz você pagar imposto de renda, ou, como todos, tem a contribuição do INSS, a lei diz o seguinte, esses encargos só são calculados, debitados, na segunda parcela. É por isso que, normalmente, ela é menor que a primeira. Vamos para mais uma. Em caso de rescisão do contrato do trabalhador, ele tem direito ao 13º salário? Yasmin, tem sim. Todo trabalhador, quando é dispensado, tem direito ao 13º salário proporcional ao tempo de serviço dentro do ano da dispensa. E ele pode aumentar ou diminuir, se houver aviso prévio, conforme o período do aviso prévio. Mas o fato é, todo empregado, ou melhor, o direito é, todo empregado tem direito ao 13º salário quando é dispensado. Doutor Luiz, vamos, então, para a última pergunta? Eu gostaria de saber qual a melhor forma de usar o 13º. Na verdade, foge um pouco da área trabalhista, mas é um conselho muito útil para esse período. Francisco, o que todos os economistas aconselham é que, se você tiver dívidas, use o 13º para cobrir, para acabar com essas dívidas. Se não, usar conforme o seu gosto. Doutor Luiz, muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro. E o Câmara Livre fica por aqui.